Em Limeira, um homem teve um surto psicótico e manteve a esposa refém hoje à tarde no bairro Secap. A Guarda Civil foi chamada para atender a ocorrência e tentou um diálogo com o marido, de 51 anos. Alguns GMs entraram na casa e foram recebidos com pedradas. Eles usaram uma arma não letal para dominar o suspeito e liberar a esposa. A mulher já havia pedido uma medida protetiva após ser ameaçada pelo marido com uma faca. O rapaz foi conduzido até a unidade de pronto atendimento, onde passará por avaliação. A mulher não teve ferimentos.